Isso, gravando, deixa eu jogar aqui na tela, beleza, então voltando aqui as nossas aulas do apadrinhamento aqui do Rubens, como programador, depois aí de um tempinho de férias, hoje vamos contar um pouquinho, talvez a gente vai ter uns cachorros latindo aí, né? O Rubens ruim da rinite, igual eu tava, cara, eu melhorei bastante, velho, eu comecei a cuidar esses dias, eu tava desesperado, eu tava conseguindo dormir por causa dessa rinite também, eu comecei a me cuidar. Eu tô tentando aqui como posso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre array, tá? Vamos anotar alguns pontos aqui, começando do básico, o que que te deixa confuso no básico? Eu vou anotar aqui e depois a gente vai abordar. Quando eu falo em array, o que que te confunde? Se for falar logo de cara, assim, pra vir da cabeça assim, como você declara o array na lata, porque você vai estudando, vai passando os conteúdos e aí declaração do array, beleza. Então vamos lá, então vamos pegar esse primeiro assunto aqui. Existe assim, ó, vamos lá, vamos pegar um array aqui de inteiro, tá? Então você declara o tipo, declara o tipo e você daí trabalha aqui as parênteses, certo? Beleza. Depois disso, você coloca aí, ó, meu array, é a variável, tá? E você também vai ver, quer ver, vamos criar esse array primeiro aqui, aí você cria, daí é um new, tá? Um new, daí o que? É inteiro, é inteiro dos dois lados, tá? E daí você fecha, só que daí ele precisa de, ele precisa de posição aqui, tá? No caso de um tamanho, né? É, você precisa de um tamanho, ele sempre tem que iniciar com tamanho aqui, esses arrays primitivos aqui. Tá. E tá? E se eu não me engano, você vai ver exemplos assim também, ó, das chaves, ó. É, e isso aqui, isso que eu ficava um pouco em dúvida, ah, onde é que eu devo colocar? Eu sei que as duas formas funcionam, né? É, é, é só, é, flexibilidade só, entendeu? Mas com, 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 normalmente utiliza-se, né, na, ali depois do int, né? Que, acredito que seja mais comum de ver, né? É o costume de cada um daí, tanto faz assim, como assim, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Tá. Tá, é só a forma de, de declaração. Aham. E daí, é assim, é claro, a gente vai fazer aqui de, 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 de forma manual aqui, mas é, um array no caso, vamos, vamos pegar aqui um exemplo, onde, é que a gente, a gente não tem aqui uma tela HTML e tal, não é nem o objetivo dessa aula, é, trabalhar com, com, com uma tela em HTML, mas vamos, vamos supor, é, o array aqui no Java, é igualzinho lá na, é, igualzinho no JavaScript, tá? Então, vamos supor uma regra de negócio. Aham. Aqueles checkbox, assim, onde você pode marcar algumas opções, tá, em uma tela, por exemplo. Sim. Ah, os IDs do que foi marcado, você coloca em um array. Então, isso é um exemplo de você usar um array. Na forma de implementar, né? É, na forma de implementar, tá? Então, é um exemplo de uso de um array, tá? Então, é, então aqui a gente vai fazer de uma forma manual, né, porque é bem, bem básico. Mas, basicamente, sempre começa do zero, né? Então, você vai ter o quê? Ah, vamos colocar, é um array de inteiro, então, ele tem que aceitar inteiro. Então, vamos colocar números aleatórios aqui. Tá. Tá? Então, a gente sabe que na posição zero a gente tem o sete. Isso é tranquilo pra você? Passou da declaração? Sim. Isso aqui é tranquilo, né? Então, ó, vamos pular aqui, ó, vamos colocar a posição três, vamos colocar aqui um número cinco aqui, tá? É... Pra você percorrer, você pode fazer aquele for, ou então existe uma forma mais fácil, esse for each aqui, ó. Dessa forma aqui também funciona, tá? Olha, dessa forma aí eu não costumo ver muito, não. É muito mais simples, muito mais fácil do que você usar aquele for e posição igual a zero, daí colocar posição menor igual ao tamanho do array e depois posição mais, 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 né? Aquela coisa louca lá. Aquela coisa gigante. É. Então, ó, se a gente for imprimir aqui, ó, aqui a gente pode imprimir o i direto, tá? Pra ficar mais claro, vamos colocar valor, ó, ó, valor pra essa variável. Eu vou rodar o que vai acontecer, ó, tá? Só ignora essa mensagem vermelha aqui que é coisa de versão aqui. Sim. Então, a gente tem os números, ó, tá vendo? Tem os números, ó, sete e cinco. Esse zero aí, esses três zeros, no caso, é por conta dos valores que não foram declarados, né? É porque não tem nada. Não tem nada, né? É, ó, a gente tem aqui então na posição zero, ó, a posição zero a gente tem o sete, tá vendo? Tá, tá. Ó, então aqui, ó, a posição zero a gente tem o sete. Aí depois vai ser posição um, posição dois e a posição três tem o cinco, ó. Então na posição três tem o cinco, ó. No caso, se, se, digamos que esse array aí, se ele fosse do tipo de, do tipo string, no caso ele retornaria nulo aonde você não atribuiu nada? Nulo ou vazio? Quer ver? Vamos fazer um aqui. Nulo. Vamos fazer um aqui, ó, um string, tá? É, array string. Vamos fazer aqui um new, string aqui, colocar cinco posição aqui, tá? Ah, vamos fazer aqui um for direto pra ele, tá? String valor. String valor, vamos rodar tudo isso daqui, ó, jogou o nulo na tela. É isso, ele joga nulo, né? Ele joga nulo. O Java, ele primeiro joga nulo, né? E aí você, se você não quer que seja nulo, aí você passa pra vazio, né? No caso coloca as aspas? Seria isso? É, daí fica vazio, né? Por exemplo, assim, o que que seria o vazio, né? Vamos pegar aqui uma posição. Então aqui na posição eu vou jogar aqui no meio. Posição 0, posição 1, posição 2. Então eu vou jogar aqui, ó. Posição 2, no caso, vamos atribuir vazio daí, ó. Uhum. Vazio, daí vamos... Ó, ele joga um vazio aqui no meio. Ele joga um vazio. É. Importante quando você vai trabalhar com esse tipo de coisa aqui, é como quem tem dificuldade com array, etc e tal, tem sempre que usar o debug. Lembra que a gente teve umas aulas de debug? Sim, sim, sim. É sempre bom, sempre você usar o debug. Coloca o debug aí, aí você roda ele em debug, pra você entender, ó. Ó, você consegue ver, tá vendo, ó? Uhum. Ó, exposição e seus valores, ó. E seus valores. O debug é uma ferramenta que é imprescindível, né? É, então daí você consegue ver o que ele tá fazendo, ó. Sobre... Incluindo dentro desse assunto de declaração, tem alguns arrays que eles já iniciam com... Quando você vai fazer a declaração, já inicia com valores. Tem essa forma também, né? Tem... Quer ver? Mas ela normalmente não costuma ser usada, né? Até... É só como didática. É só pra usar como estudo, não é isso? Pra... Com conteúdo, né? Isso. Quer ver? Deixa eu te mostrar um exemplo do que você tá falando. Quer ver? Quer ver? Você vai ver muito isso na... Na internet. Quer ver? Uhum. Deixa eu procurar aqui. É... Array em Java. Quer ver? Você vai cair aqui nesses... Nos sites que aparecem aqui. Java, T-Point, W3Sql e tal. Aham. Então você vai ver... As documentação, você vai ver muito exemplo disso. Aqui tem o que a gente tá fazendo, tá? Certo. Aham. Vamos descer aqui, ó. Ó, você tá falando disso daqui, ó. Tá vendo? Isso, é. Isso mesmo. Ele já tá iniciando aqui, ó. Tá vendo? Já tá iniciando com valores. Isso. Ó, vamos pegar aqui. Você pode... Quando você tá estudando, ó. Você pode pegar o código. Vamos jogar ele aqui, ó. Jogou ele aqui. Uhum. Né? Aí... Tá travando um pouquinho. Ele... Ele já mapeia as... As posições ali então, né? No caso. Sim. De forma automática, né? O Java já entende isso, né? Isso. Vou tentar fazer um for aqui. Será que a minha ideia tá travando aqui agora? Tranquilo. Eu... 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 Eu pergunto por questões de... Ó. Pra ter um entendimento mesmo. A gente fazer um for aqui, ó. Aí, vamos colocar aqui, ó. Esse exalt aqui. Desci. Que legal. Colocar um debug aqui. Ó. Então, aqui, ó. A gente já tem, ó. Tá vendo? Ele já atribui os valores. Sim, ó. Posição zero. Posição três. Legal. Posição quatro. Posição cinco, ó. Né? Aí, você vai imprimindo lá. Trinta e três. 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 Ó. Quatro. E o cinco. E o cinco. Legal. Né? Então, basicamente, é... Vamos supor... Vamos supor que você... Você estava lá na tela. Aí, você ia pegar com JavaScript as posições lá de... É... Das opções que a pessoa marcou na tela. Sim. Né? Então... É... Respostas para uma pergunta, no caso. Ou então, opções que ela quer que o sistema faça. Então, é basicamente isso. Você ia montar um array com o código das opções, né? Que a pessoa... Que a pessoa selecionou na tela. Eu... 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 Sinceramente, eu não imaginava que... Não é que eu não imaginava, mas num cenário real, assim, digamos assim, parece que encaixaria mais se fosse usar um Switch Case. Não... Não, é... Não, porque o... O... O Case você ia ter que comparar. É isso? Faz isso. É tal valor? Entendi. Aí faz tal coisa. É tal... Aí não. Não funciona. É no array. É no array. Eu acho que eu não iria Pensar nisso antes Logo de imediato Vamos supor que Tem lá na tela Aquelas telas com um monte de opções Para você marcar o que você quer Vamos supor que é uma pergunta Com várias respostas Aí você marcou lá Marcou a 33 Marcou a 3, marcou a 4 Marcou a 5, você ia jogar no array E a pessoa, por exemplo, ia salvar Você ia mandar lá para o back-end No back-end você ia ter essas Informações associadas, você ia verificar Mandar mensagem para a pessoa Se ela acertou ou não Ou armazenar as opções dela Entendeu? No caso, então Afim de didática Não se usa Um array Com os valores já declarados Eu acredito que, se eu estiver errado Você me corrija Porque o back-end Ele trabalha com os dados Vindo em formato de JSON Não é isso? Seria isso? Em REST Em arquitetura REST Em arquitetura REST Eu vou até entrar nesse assunto Como que o O JSON Ele Se encaixa nisso No back-end Digamos assim Para você entender Vem do front E vai cair lá no back-end É isso que eu queria dizer O formato que ele viria Seria em JSON Seria isso? Um dos formatos Você está falando Se eu mandar esse array Aqui lá para o back-end? Isso Digamos que isso aí é o front-end Você falou sobre o exemplo De marcar as opções Então no caso A marca é As opções lá E foi o 33 O 3 4 e o 5 Isso chegaria no back-end Como JSON Seria isso? Você pode mandar num JSON Você poderia mandar num JSON Você poderia mandar numa string Numa string Com uma lista Uma string assim Você poderia mandar Selecionados Você poderia mandar numa string Dessa forma Lá para o banco Também é possível Você enviar um array também De você capturar No back-end Você pode mandar um array também Dentro de um JSON Poderia Dentro de um JSON Dentro de um JSON Você teria assim Por exemplo Tá Isso é até meio que fora do assunto Mas eu achei interessante De como que Como que chegaria isso Select Aí Chegaria Dessa forma aí Isso Chegaria dessa forma aqui Tá É que aqui precisa 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 dessas barrinhas Por causa do escape Do string Esse 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 select Seria com relação Ao O O O O Datos Seria isso? Não Esse select É os selecionados Ah tá Selecionados Ah Ah tá Entendi É porque você colocou O selecionado lá em cima E o select embaixo Se eu executar aqui Ele escapa Ele faz o escape das strings Aí eu tenho Selecionados Por exemplo Aí E daí Pra um cenário mais real Selecionado Tá Mas selecionados De quem? De quem? De quem? No sistema gigante Como que vai saber No sistema gigante Como que você vai saber Aí você tem Né O A informação real Né No caso Você teria que Tem que fazer o escape Peraí Aqui Teria Pessoa Aí você teria aqui O ID dela Legal Essa questão Desse escape Aí eu confesso Que eu nunca Esse barra investida E tudo Eu nunca tinha Nunca tinha visto Sobre Aí você teria um JSON Tá vendo? Selecionados E amarrado com a pessoa Legal Aí se você tiver um objeto Com o atributo Selecionados É um atributo Pessoa Aham Aí o O Spring Ele converte automaticamente Pra você E você já tem o objeto Na mão Né A hora que cai No back end No back end Legal É Ou então Isso seria uma Uma aplicação E isso você pode Mandar da tela Da tela Você pôr uma tela Em HTML Com JavaScript Você pode mandar Com JavaScript puro Com jQuery Com Angular Com Vue Com qualquer coisa Com qualquer coisa Você só precisa Montar os dados Da forma certa E receber no back end Certo Né Então Você vai ver que o pessoal Ficar falando Ah faz isso Com o framework Faz isso com o Angular Faz isso com o React Não precisa de nada disso Você só precisa saber Lógica Programação E JavaScript Você não precisa De nenhum framework Se sabendo Digamos assim Porque Geralmente Geralmente não O framework Ele é É um facilitador Né É Ele só diminui as linhas Pra você E automatiza os processos Melhora alguns Mas se você não sabe Fazer o simples Tá Por exemplo É Você vai ver Absurdos Absurdos Você vai ver Absurdos por aí É Por exemplo Você precisa De uma telinha Pra fazer uma requisição Ajax O cara que só sabe Angular Ele vai querer Faz com Angular Ele vai Criar um projeto gigante Com 10 milhões de arquivos Com 80 mega De dependência Uma coisa totalmente Complexa Criar Dezenas de arquivos Pra fazer uma requisição Ajax Uma coisa totalmente Se você já sabe JavaScript Você só cria Uma telinha HTML Com JavaScript Que o JavaScript Ele é puro Do navegador E você faz Vai ficar com 2K O arquivo A diferença Né Vai ficar com 2K Vai ficar com 3 linhas E acabou Eu até entendo isso Que hoje em dia Também o mercado Tá muito nisso De você não pegar O básico Pra você entender bem Eu falo básico assim É você pegar O digamos assim O cru O cru Que no caso Seria o JavaScript Que é o Você botar a mão Na massa mesmo Pra você entender bem Pra depois Quando você pular Pra um framework Você já pular Sabendo aquilo De uma forma mais Original Digamos isso Se você pular Direto pro framework Você vai ficar perdido Você não sabe O funcionamento Do que tem que fazer Ali por trás Sim É igual Exatamente Pra mim Se encaixa muito Java Eu pretendo entender Bem Claro que não dá Pra aprender O Java Por inteiro Mas aprender O que acontece Da forma mais bruta Digamos assim Pra quando chegar No spring da vida Eu entender Como que ocorrem os processos Sim Eu acho muito importante Isso Por isso que às vezes Eu faço umas perguntas Até meio Se você cair Fora do contexto Se você cair direto No spring lá Você vai ficar perdido Você vai conseguir fazer nada É Get mapping Você tem que mexer Com anotações E tudo São coisas Eu sei superficialmente Por isso que eu falo Algumas coisas Que eu sei superficialmente Mas na prática A implementação Ela vai muito além disso Mas vamos voltar aí Né Que a gente Tava aí Sim Ó Vamos fazer aqui Um exemplo Aqui Vamos pegar Vamos pegar esse Jason aqui De string Aqui Vamos jogar aqui Pra cima Aqui ó Um array de string Aqui Posição 4 Aí Colocou uma string Cara Você pode jogar Qualquer coisa Aqui dentro Aqui ó Olha que doido Que vai ficar Quer ver Ó Aí você tem aqui ó Onde tem A gente colocou vazio Aqui na posição 2 Jogou 4 aqui Jogou Na posição 4 Jogou esse string Zona aqui Você pode armazenar O que você quiser Você vai ter ali E essa string Zona Ela vale por uma Não é? É Tá Ele vai imprimir Aqui ó Ele é uma Legal Legal Agora Agora eu quero Entrar Em outra coisa Que eu quero Entender Onde se aplica Isso Que a gente Aplicaria Sobre Matrizes É um assunto Que eu confesso Que em muita coisa Que eu já vi Eu nunca Consegui chegar Naquele denominador Eu vou usar Eu vou usar Matriz Nisso aqui Tá Um Uma Cartelinha de bingo Ó É uma boa opção Quer ver? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo Você consegue ver O meu Paint aqui? Sim Sim Tá aberto Agora beleza Ó Vamos lá Tá Já Até Entendi Já Entendeu Já Entendi Aqui Aqui Isso É uma tabela Tabela Como se fosse uma tabela Você precisaria Por exemplo É Armazenar Aí valores De uma cartela De bingo Por exemplo Certo? Então você teria Certo Então você tem aqui Vamos escrever aqui Olha lá Um Não vou escrever em tudo Tá Mas Tá não É só pra Dois Entidades Três Cinco Seis O que a gente tem aqui A gente tem o que Linha Seria no array aqui Seria aqui na posição zero Por exemplo Zero Na posição zero Daí você teria o que O primeiro valor Segundo valor Terceiro valor E assim por diante Aí na posição um Aí você teria o que Primeiro valor Segundo valor E assim por diante Né Então acho que Acho que com isso Já dá pra entender O funcionamento De uma matriz Multidimensional E etc A gente Quer ver Segundo E assim Pela sua experiência Que você tem É uma É uma Uma metodologia Muito usada Dentro de sistemas Cara Vai do Vai muito dos sistemas Né É do sistema É do negócio Né Por exemplo Você usaria Eu tô falando De bingo Mas por exemplo É Pra ler Mas Emaginar os valores De uma tabela No Excel Ah Também Uma boa Daí você teria Você Criaria Arrays de objeto Entendeu Aham É uma opção Aqui no caso Ó Vamos ver se a gente Consegue fazer Esse bingo Aqui Não sei quando Coloca esses dois Colchetes Aí Aí já Já fica Meio complicado É Eu vou colocar Pouquinhos Valores Aqui Um Dois Três 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 Vamos Vamos fazer o debug Que é mais fácil de entender Tá Quando você faz o debug Tá Eu vou colocar aqui Linha É Vou colocar aqui Um SysAlt Vou imprimir aqui Linha Vou fazer o debug Então a gente pode ver Que a gente tem o que? Um array de array Então na primeira posição a gente tem Outro array Certo? A gente tem o array Posição 0, posição 1 e posição 2 E dentro de cada um A gente tem outro array com 3 Posições São 3 linhas Cada linha 3 posições Seria 1, 2, 3 colunas 1, 2, 3 linhas É, quer ver? Basicamente isso daqui 1, 2, 3 linhas Cada linha Eu vou colocar mais valores aqui Cada linha com 3 valores Então eu tenho Linha 1 e a linha 2 Ok Ok Tá? Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho mais aqui Dá pra entender Legal Dá pra entender Linha 0 Que é a linha 1 Vamos aqui no debug Linha 0 Aí são os 3 valores dela ali embaixo Seria, né? Isso, e dentro dela 3 posições Uhum Tá, que é aqui Vamos tentar escrever exatamente isso daqui Vamos colocar valores pra isso daqui A gente vai ter o nosso bingo A gente tem o que? Linha 0 Na posição 0 A gente Aí é aí que já vai atribuir o valor, né? É Tá Vamos colocar o 1 Tá? Ok E daí Na linha 0 ainda Só que na outra posição Daí a gente tem o 5 Ok Tá? E aqui a gente colocou 5 de novo Tá vendo? É, opa Opa, tá o contrário O contrário Na posição 1 1 valor 5 É isso E daí Na outra posição A gente tem o 5 também Vamos ver Ó 1, 5, 5 Tá vendo? Ok Então vamos lá Vou salvar isso aqui Vou colocar no debug Ó Já vai bater lá O que que a gente tem então? Ó Já atribuiu lá Já tá aqui Então a gente tem na posição 0 Valor 0 É Valor 1, 5 e 5 Viu? Legal Legal E isso foi uma coisa que Que assim Eu até Não posso dizer que eu entendi totalmente Mas Eu lembro que Tempos atrás Eu olhava e Pra mim não fazia sentido Sim Dessa questão aí De Só pra ficar mais fácil Você entender De você colocar a linha A linha 1, né? E aí o valor A linha 1 Sei lá Na coluna Sei lá Coluna 1 também E aí você atribuía o valor Isso pra mim Era uma coisa assim Bem Muito difícil de entender Então É uma tabela de Excel É que a gente tem que Imaginar Tem que ter uma clareza mental Em cima disso Senão a gente fica confuso Sim Isso Então a gente Por exemplo A gente tiver essa clareza Tem a linha 1 Aqui no caso É a linha 0 Linha 1 Linha 2 Aí no caso Aí coloca só Nessa aí É a linha 1 É a linha 2 É, tá dando pra entender melhor Só por conta lá As posições Daí ó 2, 3, 8 2, 3, 8 Tem aquele Inclusive Eu até lembrei Outro joguinho Tem aquele jogo Do Jogo da velha também Dá pra fazer É, também É claro Não é tão simples Mas eu olhando Pela tabela Já dá pra Imaginar um cenário Ali E daí Deixa eu ver Tá saindo como Como string Deixa eu ver Tá pegando valor De memória lá É Isso, ó Agora é o seguinte Então a gente tem aqui Na posição Na primeira linha A gente tem 1, 5, 5 Na segunda linha Linha lá 2, 3, 8 Ok 2, 3, 8 E aqui 3, 3, 8 Exatamente o desenho 3, 3, 8 2, 3, 8 Linha 2 Lá Aqui ó 2, 3, 8 2, 3, 8 Na última linha 3, 3, 8 Legal Linha 2 Tá aqui ó 3, 3, 8 Agora pra imprimir Deixa eu ver Acho que ele tá imprimindo O objeto inteiro Ele tá imprimindo Array aqui agora Então como a gente Tem um Array aqui agora Se a gente colocar Um debug aqui dentro Você vai ver O que ele tá fazendo Você tem Um Array De Array Só que Quando ele entra Aqui no for Ele vai ter o Array Interno Então ele vai Pegar o zero E ele tá te dando Esse Array aqui Então você pode ver É o Array do Array Ele tá te dando Array puro aqui agora Tá Viu? Ele tá te dando Isso daqui agora E daí Você tem que fazer Isso aqui ó Linha Linha Aí você vai ter que pegar De Vai pegar lá Do primeiro Array Pra poder pegar O valor Isso Entendi Do outro Array É É um Array Dentro do Array Então Vamos dar um Executar Ó Então ele vai Tá pegando aqui ó A primeira linha Tá vendo? Aham Sim A gente tem aqui ó A primeira linha Que é o 5,5 Então aqui ele te deu A primeira linha Tá? O 5,5 Vou dar um F6 Ó Aí eu tenho O valor 1 O valor 5 Ele vai pegar Todos os valores Né? Um 5,5 E no caso Ele vai percorrendo A linha por linha Digamos isso Né? Isso Pegou linha 0 Uhum Um 5,5 Imprimido Pegou a forma Até mais Agora vai pro outro Mais debugada Né? Você tá destrinchando Isso Agora ele vai pro outro Pegou lá A linha 2 Que é o 2,3,8 Ó Que é o próximo aqui ó 2,3,8 Né? Então ele vai imprimir lá O 2 O 3 E o 8 Ó 2,3,8 Legal 2,3,8 Interessante E agora ele vai pra outra linha Pegou a outra linha Que é o 3,3,8 Esse aqui ó 3,3,8 Então vai pegar lá ó 3 aqui Pegou o 3 3 de novo Segundo o 3 E o 8 de novo Aí terminou Finalizou Legal Um exemplo bem 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 legal mesmo Porque E o Essa forma que você usou pra Explicando que você pega um for E dentro desse for Vai ter outro for Já seria até uma Digamos assim Uma atividadezinha legal Legal A Rê A Rê é uma coisa que Eu acho muito interessante E Dá aquela dorzinha de cabeça Sim Dá Dá porque Eu sei porque Eu É É que eu sofri bastante No começo A aprender E é só na prática mesmo Você Praticando Sabe Botando a mão na massa aqui É E fazendo coisas práticas Né? Por exemplo Aqui a gente fez Uma tabelinha Né? Aham Sim É como se fosse uma tabelinha de bingo Aqui no caso Né? Linhas e colunas Linhas e colunas Mas isso daqui É uma tabela do Excel também Ah é? Então você poderia Você Seria também Você ter a tarefa De ler uma tabela do Excel E colocar Em valores Em arreis Ou então Em objetos E gravar no banco Caramba Você passava pro banco Isso Fazia qualquer coisa Sei lá Validava informação Não sei Daí você faz qualquer coisa É Grava Colocava no banco Poderia ser uma tabela do Excel De Um relatório financeiro Daí você ia Percorrer linhas Colunas E valores Ia atualizar Contas a receber Ia fazer qualquer coisa Né? A partir do momento Que você entende O funcionamento Disso daqui Você coloca em objeto Coloca em valores E daí você programa O que você quiser Dentro do sistema Mas tudo parte daqui Tudo parte daqui Parte principalmente Da premissa Do entender Do entender Do entender Você pega Você fala pro programador Lá Ó Tá aqui a tabela do Excel Isso daqui é o relatório financeiro Então Nosso sistema Vai ter essa tarefa Agora A gente vai ter que desenvolver Essa tarefa Vai ter que fazer o upload Dessa Dessa planilha No Excel E vai ter que Pegar os dados Criar contas A receber O que tá quitado Na tabela do Excel A gente já vai quitar E baixar no banco de dados Vai ter que fazer O processo automatizado Né? Se o Caramba É uma viagem O programador Que não sabe Fazer Ou não entende Isso daqui Ele não consegue Fazer essa tarefa É verdade Basicamente O que a gente fez aqui É o início De uma leitura De uma tabela Do Excel E até legal Que a gente vai Usando exemplos Que na Na realidade Num sistema Você acaba Tendo que usar Sim Porque se não Se não tiver Um Um exemplo real Cara É A pessoa fica perdida Sim Eu vejo Eu vejo Que eu Durante meu Aprendizado Eu precisava Enxergar Aonde que eu Ia usar Tal coisa Senão eu não Entendia É por isso que eu até Perguntei Onde que seria Aplicável É claro que Você pode aplicar Em sei lá Em inúmeras Em inúmeras Opções Mas nada melhor Do que um Tem um Um exemplo Ali né Prático Pra você Ver que dá Pra você fazer Aquilo né Sim E saindo Desse tipo Primitivo E você Entendendo Isso E daí Você Tem coisas Mais Mais perto Do mundo Real Também Tipo Object Uma rede Objeto Objeto Você tem New Object 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 Vamos ver Com cinco Posição Vamos ver Isso Seria até Uma forma Genérica No caso Que você está fazendo Isso daqui É genérico Você tem Esse object Aqui Do java Porque é O núcleo Do java E tal E aí Você poderia Ter No caso Vamos criar Aqui uma classe Aqui Pessoa Vamos criar um E aí Vamos criar um Ia ter que criar lá dentro Eu estou pensando se eu crio um atributo Aqui Eu quero ser um atributo Pode colocar um nome Por exemplo Né String nome Vamos criar aqui um pessoa Pessoa Igual a new Igual a new Pessoa As coisas Aqui para cima E daí É a mesma coisa For each O objeto Coloca no debug Tá O debug é para você Você tem Primeira coisa de tudo Cara Eu vejo que Por exemplo O pessoal fica pedindo Muito suporte E tal É Você Você vê que a pessoa Não faz o debug Se ela Estartar o debug Ela já diminui 90% As suas dificuldades Já Já sabe Onde é que está Já sabe o que está fazendo Ó Então você tem lá Um objeto Tá A gente colocou na posição Zero A gente colocou o pessoa Aí dentro do pessoa Nessa posição zero Você tem o pessoa E a gente já tem o atributo Ó Aqui é o nome É Os outros já estão como nulo Porque não tem nada Atributo Porque não tem nada Não tem nada E você já tem aqui O objeto Com o atributo Né Se você imprimir assim Ó Tá Ele vai imprimir Ó Reis.pessoa Tá vendo Uhum Vai imprimir o objeto Tá É E daí aqui Aqui funciona assim Quer ver É um objeto genérico Aí você não consegue Se você tentar pegar um atributo Você não consegue Tá vendo É Não Não existe Não existe Não existe Aí aqui Se eu não me engano Terei que fazer algum tipo de conversão Isso É o tipo de conversão Aí é um cache Isso Legal Que agora eu não lembro Como é que faz Agora Mas aí no caso Esse cache aí Teria que meio que atribuir Um valor É o cache Ele fica Ele ficaria dentro Do Eu sempre esqueço Agora eu esqueci A Esqueci a posição Tá Deixa eu ver aqui Esqueci a posição Conversão dos conchetes Conversão de cast Enche Enche já Esqueci a posição Que a gente coloca A lembrança que eu tenho É só quando eu crio ali Uma variável E tal Por isso que eu Eu vou ficar Sem opinar nessa A gente faz aqui A classe E o atributo Pessoa Aí o objeto Tá A gente pode Vamos ver se ele vai pegar O atributo Dessa forma aqui Ó Daí a gente consegue Aqui ó Ó lá Alex Ah já pegou Legal Já pegou Confesso que dessa forma aí Eu nunca tinha visto Assim É isso que eu acho Muito interessante Que Dá pra fazer tudo Sim Daí aqui ó Ele vai dar o no point intercept Por quê? Nas outras posições Você não tem nada Uhum Teria que tratar isso Aí você teria que tratar Aí você poderia Ah, daí é uma coisa simples A nossa Boa e velha Verificação Se é diferente de null Se o objeto é diferente de null Aí pronto Já resolve Tá aqui Resolveu Então é só essa conversão de cache Que você tem o quê? Esse object aqui Ele é genérico Tá Então você Seria Seria pra qualquer coisa Mas você poderia ter Daí Direto assim Daí Um array de pessoa Tá vendo? Um array de pessoa Legal Eu achei até interessante Essa primeira forma Que você fez Um array de object Que mostra Mais possibilidade De como Manipular Um array Tá achando interessante Sim É que assim Eu defini aqui Pra Pra pessoa E agora esse array Ele só aceita array De pessoas Só de pessoas No caso O object Ele aceita Qualquer tipo Seria isso Aí se fosse assim Object Podia colocar Qualquer coisa Aqui dentro O próprio Java Ele entende Que o objeto O objeto É o tipo genérico Ou seja Eu acredito Que ele aceite tudo Isso Legal O object Ele é genérico Tá E Vamos Vamos fazer aqui Um exercício Só que daí Você tem um problema Ó Você Deixa eu dar um Ctrl Z aqui Pra arrumar essa chance Mas isso Não seria uma boa prática Né? Usar o object Né? É Muito usado Na programação É muito usado Principalmente Pra fazer coisa genérica Legal Muito Muito usado mesmo Tá Ainda mais Você vai ver Muito Projetos Quando você precisa Automatizar Processos Precisa fazer Um código genérico Mais reutilizável Você vai ver Muita reflexão Genéric Conversões De classes Abstratas Esse object Tudo genérico Assim Sabe? Legal Um sistema Por exemplo Cara Um sistema Assim Onde você consegue Arrastar e soltar Por exemplo É extremamente genérico As coisas Arrastar e soltar Mesmo Você desenvolveu Uma ferramenta Sabe uma ferramenta O IDE A IDE Eclipse Aqui Ela é feita em Java Sim Né? Então Sabe aqueles plugins Que você instala Aqui na IDE Você pode arrastar E soltar Seria isso Seria isso Então você pode É uma coisa É um código Extremamente genérico Ele por trás Legal É um código Extremamente genérico É interessante Que você vai puxando O assunto E aí eu vou descobrindo Mais coisas Coisas que Coisas que assim Eu sei que São infinitas possibilidades Mas tem coisas assim Que a gente Não pensa Eu falo eu Não penso Caraca Isso é que dá pra fazer Dessa forma Sim É muito interessante E daí aqui Você pode Você tem aqui O array de objetos Ah, você não quer array Você quer jogar Pra listas Né? Lista de pessoa Pessoas Igual a mil Array list De pessoa É, daí você pode Você pode interagir Você pode interagir E aqui você pode Passar aqui o object Aí no caso aqui Ele vai dar Aquela reclamada Que precisa de uma conversão de cache Então aqui você faz A conversão de cache Né? Então Aqui você vai ver Aqui ó Vai adicionar na lista A lista tá vazia Se você dá mais um F6 Ó Ele adicionou na lista Tá vendo? Já achou lá Aí dentro da lista Você tem O primeiro objeto Então você pode passar Dessa lista de array Você pode passar Pra lista De objetos Tá no array list Já entrou outra coisa O lixo É E daí Aí você vai fazer o que você quiser Depende da tua necessidade Dentro do código Da programação Né? Onde que eu iria fazer Esse tipo de conversão Por exemplo É Tem uma tabela no Excel Aí a tabela no Excel Tem as suas colunas Linhas e valores Igual isso daqui Certo Então o jeito mais fácil Eu ia estabelecer O jeito mais fácil Se seria Ler Com os arrays Igual a gente fez antes A ideia que a gente fez antes Posições e linhas com arrays Ou se já tem Alguma biblioteca Alguma classe do Java Que eu passaria Esse meu arquivo do Excel E já me daria Os dados prontos A gente estudar isso Pra ver se já teria Alguma classe Biblioteca e tal Se fosse muito difícil Ia varrer O arquivo do Excel Ou uma tabelinha Aqui que a gente fez Ia colocar Num array E depois Pra ficar mais fácil Pra gravar no banco de dados Ou pra levar Essas informações Mais pra frente Pra processar Outra coisa Colocar no relatório Gravar no banco de dados Fazer várias coisas Pra ficar mais fácil Pra processar Eu ia converter Esses arrays E jogar numa lista Fica mais fácil Pra levar Essas informações Mais pra frente Entendi Entendi E assim vai E vai se arrastando De acordo com a necessidade Do que você precisa Fazer dentro do projeto Ali É isso que eu tô amadurecendo aqui Que vai dependendo sempre Da necessidade É da necessidade Não tem muito essa de Ah só dá pra fazer assim É claro que Que tem coisas que Você tem que Fazer daquela forma Até que pode Sei lá Ficar com a performance Melhor Aí você Cara Aí eu tenho Eu tenho Eu tenho Não sei se você já viu Aquelas pessoas Que estão começando A estudar programação E elas falam assim Tem mesmo que estudar Estrutura de dados Pra que que eu vou usar Eu não vou Eu vou pular essa parte Tá aqui Tá aí Pra que que você usa Pra tudo isso daqui Aí a pessoa não quer estudar Quer pular módulo Aí a pessoa não aprende Ela pode até pular Mas depois ela vai ter que voltar né Não Acontece que lá na frente Ela vai ter a falta de conteúdo Ela vai ficar travada Aí vai ter que voltar E ver tudo de novo Daí ela não sabe Por que que ela tá travada Por quê? Porque ela pulou Conteúdos Que deveria ter estudado Verdade Né Acontece isso Esclarecido Demais 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 É É assim São coisas que Eu sempre repito Que A gente vê conteúdos Mas É Você tendo alguém Pra explicar Pra te mostrar Como que faz Né De uma forma Que Que fique mais Entregue Digamos assim Ó Eu vou te entregar Esse conteúdo aqui De bandeja Que Fica melhor De entender Quando for Colocar Né Um sistema mesmo Próprio Digamos assim A gente vai se virando De uma forma Ais simples A gente vai fazendo Como você fez Fez dessa forma aqui Mas você também Pode fazer dessa outra forma Que o resultado Vai ser o mesmo Eu vou Encerrar aqui a gravação Porque Senão O Google Match Ele vai Ele vai desligar Porque ele dá uma hora Né Tranquilo Tranquilo Só vou encerrar Só vou encerrar a gravação Aqui Senão ele desliga Eu vou encerrar a gravação Eu vou encerrar a gravação